Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui no Artes Alley da Gamescom Latam com a Vitória Mota de um jogo que trata da cultura tupi-guarani. Vitória, não vou nem perguntar nada, fala um pouquinho, faz uma sinopse do jogo e eu faço algumas perguntas. Bom, o Turi, ele trata das cosmovisões indígenas, ele traz a Caipora como protagonista, então a gente busca por meio dele trazer uma pauta política para o jogo, trazer a conscientização sobre a devastação da floresta, trazer todos esses tópicos aí em formato de jogo para tornar bem lúdico, bem imersivo também. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está achando da Gamescom e o que você acha de cada vez mais a gente ter representação de provas originárias nos jogos brasileiros? Nossa, é um respiro assim de ar fresco, sabe, porque a gente sempre teve representação, só que uma representação deturpada, sempre teve bastante caricatura, então é muito legal ver cada vez mais projetos trazendo representação de povos originários participando do projeto, né, e porque você consegue ver a diferença quando o projeto está com a participação e está com as boas intenções, né. Então, não só cultura indígena, mas outras culturas estão sendo mais representadas cada vez mais, então é muito legal ver o Brasil botando a cara no mundo e se mostrando também, com orgulho, né. Deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco clichê, mas eu queria saber da sua versão, você entrou no mercado de games há pouco tempo, o que você está sentindo a respeito da representação das mulheres e como é a interação disso? É, eu estou desde 2020... É complicado. Estou desde 2020 no mercado, assim, eu não vou mentir e falar que eu não tive nenhuma experiência ruim como mulher, mas eu acho que tem muita gente boa vindo como startup, né, como self-publishing também, que está trazendo times só de mulheres ou times com maioria de mulheres, né. Aqui na Vortex a nossa 99,9% da empresa é LGBT e temos bastante mulheres na equipe, então, eu acho que, tipo, a indústria é antiga, a indústria é engessada, mas cada vez mais está vindo gente talentosa que está aí para revolucionar isso. Gente, muito obrigado Vitória pela entrevista, fiquem atentos, a gente vai trazer mais entrevistas com todos os indies aqui da Gamescom Latam. Obrigado Vitória, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Gente, curtam o vídeo e compartilhem. Até mais, tchau, tchau.